Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Retomando aqui as atividades do canal, ficamos algum tempo aí publicando alguns vídeos de semiótica americana, eu vou retomar agora os vídeos de semiótica francesa e relatar, fazer um resumo dos procedimentos ou técnicas ou metodologias aplicadas no 18º Enapol. Deixa eu ver aqui, se eu conferir aqui. Isso, 18º Enapol, que aconteceu na USP, que é o encontro, um seminário, na verdade, de semioticistas organizado pela USP, lá no FIFILET, onde o pessoal se organizou ali, há 18 anos apresenta as comunicações e eu tive aí o prazer de fazer uma comunicação comunicação ser aprovada e participar aí e também poder interagir com as pesquisas dentro da USP, pesquisas fora, Mato Grosso do Sul, pesquisas também do Rio de Janeiro, Goiás. Então foi bem legal, um encontro bem legal com a presença de alguns medalhões da semiótica, como a Diana Luz, a quem eu devo muito o conhecimento inicial para fazer o curso de semiótica francesa que a gente tem aqui, segue o link aí, o Luiz Fiorin, o Pietro Forte, o Valdir Bem-Vidas, o Ivan Lopes, o pessoal que faz ali a semiótica francesa acontecer no Brasil e eclodir ali daquele centro, beleza? Roda a vinheta aí e eu vou fazer um resumo das técnicas e procedimentos que mais surgiram nos trabalhos apresentados. Então muitos trabalhos foram apresentados na área das artes, do cinema, dos jogos, dos gamers, né? Na área do direito e na área das ciências sociais, da educação e quais foram os procedimentos, quais foram as técnicas de análise usadas, né? Quais as teorias de base utilizadas? Roda a vinheta que eu vou fazer um resumão aí pra galera. E aí, pessoal, então fiz a minha colinha aqui, colinha aqui, olha lá, colinha do evento, né? E eu separei aqui as principais técnicas ou procedimentos metodológicos utilizados nas comunicações, tá? Então a primeira de todas é o gráfico da intensividade e da extensividade do Claude Zilberberg. Então foi muito usado, principalmente porque era um evento comemorando aí uma... era uma data comemorativa e homenageando as obras do Claude Zilberberg. Então a gente tinha muito o eixo da intensividade e da extensividade. Roda uma imagem aí pra vocês relembrarem ou quem já conhece, quem não conhece, saber mais ou menos o que é. Deixando registrado aqui que eu quero fazer um vídeo abordando esse... esse eixo da intensividade e da extensividade. Roda aí, mostra aí como seria aqui, beleza? Então, foi muito usado, vários trabalhos foram... apresentaram esse gráfico, principalmente pela questão da temática C do Claude Zilberberg, tá? Então esse foi o número um. O número dois, tá? Então, tivemos lexemas, tivemos o uso... lexemas, semas, semantemas, a estrutura semântica gremaziana lá, do semântico estrutural, tivemos. Tivemos alguns trabalhos que usaram isso aí. Esse estudo semântico estrutural da palavra, né? já tentando é... fazer, traçar diálogos com outras teorias também, com a teoria da intensividade do Claude Zilberberg. Então, a gente teve lá dois trabalhos, principalmente um trabalho sobre uma obra do Graciliano Ramos, sobre a presença dos ratos na obra, então usou também a questão do lexema. Então, isso foi um um procedimento e uma abordagem teórica, mas acho que uma abordagem teórica usada. Ok? Outro, destinador manipulador, uma das fases do percurso gerativo do sentido. Bem, o percurso gerativo do sentido, também, sempre, nível fundamental, quadrado semiótico, apareceu, apareceu o quadrado semiótico alguns trabalhos, na verdade, vários trabalhos. O nível narrativo apareceu também, aí apareceu nitidamente o destinador manipulador, na minha comunicação, na sessão de comunicação do direito, tinha um trabalho, que falava a respeito da propaganda do governo ideológico para a reforma da Previdência, então tinha lá o destinador manipulador, segue aí o link da nossa aula de destinador manipulador, quem quiser aí assistir, então teve isso também, tá? o que mais? Então, percurso gerativo de sentido todinho, destinador manipulador, quadrado semiótico, nível fundamental, tudo isso tem nas nossas aulas aí do nosso curso de semiótica francesa básico, humilde, mas tem aí, ok? Agora, o que teve muito, acho que no maior quantitativo, as embreagens, os embreantes enunciativos, né? Então, os embreantes de lugar, os embreantes de tempo, os de-embreantes, então eu quero deixar registrado também que eu quero fazer um vídeo tratando desses recursos enunciativos, e aí você cita muito lá naquela obra As Astúcias da Enunciação, uma obra que ele refina, ele faz um tratamento mais refinado para esses conceitos, né? Então, dá uma olhadinha nesse conceito de embreagem, de de-embreante, que tem a ver com a deixis, né? Os elementos deíticos da análise do discurso francesa e tal, então teve muito, mas muito mesmo, tá? Muitos trabalhos que estavam conectados a essa teoria, e o Fiorin estando lá como um dos grandes paladinos aí dessa teoria foi bem legal, né? Bem interessante isso aí. O que mais? É... A questão tímica, a questão tímica lá da semiótica das paixões também teve muito questão da euforia, disforia, e as paixões, elas apareceram também em alguns procedimentos de análise, essa questão tímica da euforia e da disforia, tá? Presente, o que mais? Etos e o Patos, né? Também presente ali, fazendo uma... lembrando aí o que é o Etos. Na verdade, eu vou fazer uma pequena revisão disso. Eu vou fazer um vídeo específico disso, mas só pra vocês entenderem, o Etos é esse ator que tem antes do enunciador. Então, é um enunciador mais completo, ele tem um perfil. digamos que ele tem uma complexidade a mais, ele tem um caráter, ele é mais completo do que um simples enunciador neutro. Ele não é só a voz, ele tem características, características que vão contribuir na enunciação. que aí o Patos é quem a gente destina, é a projeção do nosso interlocutor. E o Logos é o argumento que a gente usa, essa é a base aristotélica. Etos, Logos e Patos é a base aristotélica. Porque a semiótica também tem um texto do Fiorin publicado na revista de comunicação, acho que na Galáxia, e ele trata disso aí, ele vai tratar dessa questão do Etos e do Patos na comunicação de massa. Então, isso também teve presente lá no seminário. Actantes, bastante actantes, enunciação, a terminologia de enunciação, de enunciado, de enunciador, de enunciatário. Então, isso é bem importante quem está começando na semiótica esclarecer. Eu acho até que merece também outro vídeo, uma pauta de um vídeo sobre isso, enunciador, enunciatário, enunciado, enunciação, enuncivo, a questão da figurativização também, já no nível discursivo. Então, foram coisas muito discutidas e muito comentadas. Então, normalmente, você tinha um objeto de estudo e você tinha uma aplicação para esse objeto de estudo. E aí, usava alguns procedimentos metodológicos que são esses. Então, bem, fechando aqui o vídeo, vou dizer que foi um evento espetacular. É muito bom você participar de um evento onde os grandes autores estão presentes comentando seu trabalho. Então, você faz uma comunicação logo depois do feedback do próprio autor, onde ele pode dizer se você está aplicando corretamente a sua teoria, a teoria que é divulgação dele, muitas vezes criada por ele, como é o caso do Fiorin, como é o caso dessa galera toda, ou grandes divulgadores. Então, você está apresentando seu trabalho e você tem a correção ali na hora. Acho isso sensacional. Você está lá no epicentro, você está na fonte das informações, no caso da USP, o FIFILET, onde está a semiótica francesa ali, palestra com o Fontanile. Então, assim, é uma experiência enriquecedora buscar essas informações para trazer e disseminar essas informações aqui. Eu acho que é um dos grandes propósitos do nosso canal coletar essas informações e trazer essas informações aqui para os nossos acadêmicos, para os pesquisadores regionais e para fortalecer o nosso grupo de pesquisa e estudos semióticos de comunicação, linguagens e mídias. Então, eu acho que a gente tem que dar esse retorno. É o que a gente mostra e vai mostrar em outros vídeos. Ok? Abração para todo mundo aí. Se inscreve no canal quem se interessar pela área aí. Nós temos vários outros conteúdos. Dá um like e abração. Até o próximo vídeo.